Bem, tipo, não adianta eu posso estar com o cara que corre 99, o zagueiro engole eu, acho que devo ser meu videogame. Não, é exatamente o que eu estava falando de explicar. Você tem um cara que corre 99, você sabe usar os 99 dele? Não. O que adianta? Deixa eu te explicar um negócio. Se você pegar um jogo de corrida, o carro corre 300. Para você fazer a curva e pegar os 300 dele, você precisa fazer a curva perfeitamente no traçado, senão você não consegue e você bate o carro. Não adianta você ter um carro que corre 300 se você não sabe dirigir. Se você não sabe frear, é várias coisas, mano, que você tem que compreender que não é só ter o cara que corre 99 e eu vou correr 99, tá ligado? Por que? Olha, por exemplo, eu vou fazer um zagueiro fazer gol e ele vai passar correndo rápido. Olha lá, ó, ó. Ah, Wendell, meu dilema está estragado, meu cara não corre. Eu acabei de fazer um zagueiro, cara, fazer gol, mano. E aí, ó.